Olá, eu sou a professora Jessica, sou professora de coletivas da Smart Fit do Bosque Maia. Hoje é o dia dos avós e eu queria falar pra vocês dos benefícios que é praticar atividade física. Você sabia que pra você começar uma atividade física, um exercício, você não tem idade pra isso? E hoje eu tô aqui pra te fazer uma pergunta. O que você tá esperando pra começar? O exercício, ele acompanha muitos benefícios. Conforme vai passando o tempo, a gente acaba perdendo a densidade óssea. Então ela vai ajudar a preservar. O exercício, ele vai te ajudar a preservar. Além disso, vai te ajudar na diabetes, colesterol, em questão de equilíbrio, coordenação motora. Ajuda muito nas quedas. Hoje eu venho aqui te dar três dicas importantes pra você iniciar sua atividade física. A primeira dica, escolha uma atividade que você gosta. Você não precisa fazer necessariamente uma musculação. Você pode fazer uma caminhada, você pode fazer uma dança. Eu sou suspeita pra falar porque eu amo dançar. Mas a Smart Fit, ela oferece muitas aulas pra você. Então não precisa só necessariamente ser a dança. Pode ser um Body Combat, um Smart Fight, um Smart Bike também, porque tem essa modalidade em algumas de nossas unidades. Entre outras coisas, né? Alongamento, abdominal, você faz aquilo que você se sente melhor. Aquilo que você se sente mais feliz. A segunda dica, trace pequenas metas. Como assim? Ah, eu vou começar hoje? Faça 10 minutos de caminhada. Se desafie. Na semana que vem, faça 15, faça 20. Sempre aumente essas metas pra que você se sinta estimulado, pra que você vá atrás e pra que você faça algo que você ama, ok? Terceira dica, procure um profissional qualificado. É importantíssimo você estar acompanhado de um profissional que saiba o que está fazendo. Você que é aluno Smart Fit do Plano Black, chama seu avô pra fazer aquele treino com você, porque eu garanto, depois que ele fizer aquela aula ou aquele treino, ele vai querer voltar todas as vezes, ok? Então vem, segue a gente nas redes sociais, curte, comenta, compartilha, chama o seu avô, chama todo mundo pra dançar com você, pra poder se divertir, pra poder treinar, ok? Vem pra Smart Fit. Vem pra Smart Fit. Vem pra Smart Fit.